E aí o sapo do cocô! Cuidado que ela é mala! Calarela! Calarela! E aí, não passeis frita, que ela é frita! Frita, frita! 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 Frita, você perdeu frita! Vê cocô, que ela fica! Frita! 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 Dois أ APRESI Acho que لديك! Dr A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL